Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui numa cesta de novo para falar de Promised Neverland. Acabou o anime, sim, eu fiz vídeos sobre isso, decepção ou não, muitos sentimentos ali, mas hoje eu quero falar de um arco de uma parte que entre tantas foi cortada do mangá e uma parte que os leitores em geral amam muito. Uma parte que doeu bastante não ter adaptada no anime porque para muitos como eu era o último arco realmente bom de Neverland e claro, eu tô falando do tão famoso Goat Pound. Vocês me pediram muito para eu trazer um vídeo falando do que acontece nesse arco e esse é o vídeo. Eu tô num lugar aqui provisório, claro, vocês notaram, mas é porque, bem, tô explicando isso nas minhas redes sociais, tá? A gente tá no período de mudança, arroba xgabixavierme, segue lá pra você entender, o foco aqui é outro. Nesse vídeo eu não vou falar todas as páginas, acontecimentos e falas do arco. Pra isso eu indico e incentivo que você leia o mangá depois, mas aqui você vai entender por alto tudo o que acontece porque esse arco fez muita falta. Provavelmente depois do vídeo você vai querer ler. Inclusive, diquinhas, tem link aqui embaixo da Amazon com mangás como o Promessa do Neverland com descontos exclusivos do site. Então se você clicar nesse link que é de associado, você ainda me dá uma comissãozinha em cima de qualquer coisa que você comprar lá no site, me ajuda muito. E também temos estampas exclusivas aqui do canal. Em breve a gente vai ter lançamento de coleção nova. Então este é o momento. Qual estampa não pode faltar no novo lançamento? Deixa a ideia aí. E agora vamos comentar, claro que com spoilers do mangá, o arco de Gold Pound. A segunda temporada do anime começa logo depois que as crianças estão na floresta, logo após a fuga de Gracefield House. E os acontecimentos dali, até eles encontrarem com o Muji e o Kisongju, já tem diferença, já tem alguns cortes. Eu não vou falar de todos os cortes que fizeram em relação ao mangá, mas eu acredito que são cortes para acelerar, que não fazem tanta falta e que eles poderiam ter corrigido lá na frente, se eles tivessem trabalhado de outra maneira. O que fez muita diferença e o primeiro momento no anime que a gente falou opa, o negócio está cortando mesmo, foi quando as crianças chegam no bunker, naquela localização do abrigo indicado na canetinha do William Minerva. Porque quando as crianças chegam lá, elas encontram um cenário levemente diferente. Por exemplo, no anime, quando eles chegam no abrigo e entram na sala de controle, não tem ninguém. Há uma caixa de bombom nunca comida e uma xícara nunca quebrada. Já no mangá, eles chegam e tem uma pessoa, um adulto, a xícara está quebrada, inclusive, e ele está comendo todo o bombom. Um adulto chamado Yugo. Só que não é um adulto aliado de Minerva, não é um adulto aliado a Peter Hattie, não é um inimigo, mas também não é um amigo. Yugo, anos atrás, também era de uma fazenda, claro, de criação de gado, de criancinhas. E ele e seus amigos também escaparam, assim como Emma e seus irmãos, e chegaram naquele mesmo abrigo e encontraram a mesma carta que depois Emma e seus irmãos encontrariam, do William Minerva, indicando uma localização em que haveria uma saída eterna à solução definitiva para eles irem para o mundo dos humanos. Uma localização que daria em Gold Pound. E anos atrás, foi para Gold Pound que Yugo e seus amigos foram. Só que Yugo tem um trauma gigantesco, uma mágoa muito grande, porque lá em Gold Pound, algo terrível aconteceu e ele perdeu todos os seus amigos. Todas as crianças morreram. Aqueles nomes na parede que aparecem no anime sem nenhuma explicação são os nomes dos amigos do Yugo que ele perdeu. A parede ao lado, no mangá, teria escrito Poachers. E Poachers seria o nome dos demônios, o grupo de demônios que existem em Gold Pound. Aqueles responsáveis pela chacina que levou os amigos do Yugo. E Help, no fundo, dá a entender depois que foi o próprio Yugo que escreveu num grito de desespero de um sobrevivente que ficou sozinho, que ficou naquele abrigo por anos após presenciar cenas com certeza grotescas, após perder as pessoas que mais lhe importavam, porque eles quiseram ter a esperança de sobreviver e eles foram para Gold Pound e deu tudo errado. E a tragédia das crianças de Gloribel, a fazenda onde estava Yugo e seus amigos, não começou só em Gold Pound. Só do caminho deles até o abrigo já houveram perdas. E depois, em Gold Pound, a última coisa que o Yugo viu foi alguns dos seus amigos sendo mortos e falando para que ele fugisse, para que pelo menos ele sobrevivesse. Imagina a culpa. Só que quando as crianças chegam ali, ele que se colocou numa concha se transformou em alguém agressivo. Os diálogos, o desenvolvimento do mangá vai te fazer entender melhor essa fala, mas muitas pessoas dizem que Yugo, adulto, é o que o Rei se tornaria caso ele não tivesse conhecido a Emma. Caso ele tivesse perdido também os seus irmãos, caso ele tivesse seguido um rumo completamente diferente do que ele seguiu. É um misto de arrependimento, mágoa, tristeza, dor e solidão que ele coloca para fora como ódio, como raiva, como agressividade. Ele ameaça, inclusive, as crianças, dizendo que eles têm que sair dali, não vão ficar no abrigo, que o abrigo tem limites, não há qualquer argumento racional que faça ele mudar de ideia. Mas já nessa hora, o Yugo demonstra o quanto ele estava abalado psicologicamente, porque ele começa a ter um transtorno, como se estivesse ouvindo vozes, e ele desmaia do nada. O que dá tempo dele ser amarrado, e depois ele acaba fugindo, mas foi o suficiente para a Emma ter um plano de ameaçar destruir o bunker que ele tanto tinha como seu único refúgio, se ele não mostrasse onde era Gold Pound para ela e para o Rei. O que acontece logo depois é que Emma, Rei e Yugo saem na floresta para que ele mostrasse para eles qual era o caminho para Gold Pound, porque eles encontraram a mesma carta do Minerva, que ali indicava Gold Pound como uma passagem para o mundo dos humanos, e lá eles queriam ir. Uma grande diferença também é que não há só arco e flechas nessa história em Neverland. Mesmo lá no bunker existia um arsenal, e com armas Emma, Rei e Yugo saem na floresta e já começam a utilizar, aprender como manusear esse novo tipo de equipamento, e as cenas de luta vão envolver várias armas desse arco para frente. Já na floresta, o Yugo não pretende ajudar as crianças, nem voltar a Gold Pound, o local em que reunia tantas lembranças terríveis e que ele evitaria chegar perto o máximo enquanto ele pudesse. Ele acreditava que lá na floresta ele conseguiria criar uma situação em que demônios que os perseguiriam, que estariam lá selvagens ou não, acabariam matando as crianças, e bem, não é bem culpa dele, porque eles morreriam de qualquer forma, e ele acha de novo que essa fuga dele é uma forma de proteção e a melhor maneira de agir. O Yugo é detestável nesse momento, e aí você se pergunta por que as pessoas gostam dele. é porque a sua construção é extremamente fiel à realidade, a que uma pessoa nessa situação poderia se transformar, e a sua evolução ao longo desse arco, os próprios diálogos entre ele e as crianças, e o que ele vai presenciar, o transformará em alguém extremamente interessante. Ele vai ter uma reviravolta no que ele é, em como ele age, mas não do nada. Vai ser bem construído, tá? Ele é bem carismático, apesar de ser super ranzinza nesse momento. E fale o que for, a Emma, ela tem muito dom de se aproximar até daqueles que estão tentando se fechar ao máximo. E é ela que mostra pro Yugo, durante o caminho, que ele tava se culpando por algo que ele não deveria, e que ele tava se afastando com medo de sofrer ainda mais, mas que aquilo machucava. Ela faz o Yugo se arrepender e querer levá-los de volta para o abrigo, mas era tarde demais. Eles são atacados por demônios, acontecem algumas coisas que eu quero que você leia no mangá pra ter mais detalhes, mas a Emma acaba sendo levada sozinha para Gold Pound. Rey consegue fazer com que o Yugo vá com ele até Gold Pound, só que Emma, capturada, chega muito mais rapidamente. Gold Pound parece um parquinho de diversões, uma cidade, um campo bonitinho, que na verdade é um campo de caça, desses poachers. Demônios muito fortes, demônios vinculados ao Lorde Bayon, de uma família nobre, com grandes poderes ali naquele universo de demônios, e que conseguem crianças aqui, legalmente, pra conseguirem caçar. Existiu a fala do Sonju de que, antigamente, os humanos eram caçados para serem comidos, inclusive ele sente falta disso, que ele não vê graça de pegar crianças e carne que vem prontinha da fazenda industrializada, e apesar do Sonju sentir essa falta, até por uma questão mais religiosa no caso dele, nada ele faz. Ele protegeu as crianças, ele quer só que o mundo volte ao mecanismo anterior, e ele não é um vilão. Já Bayon, em todos os poachers ali, eles têm um campo de caça ilegal, em que eles negociam, ou roubam, ou compram crianças das fazendas, que deveriam ser vendidas para comer, pra que eles coloquem naquele campo, soltem elas, e eles possam as caçar. Não sem qualquer desafio, as crianças podem ter acesso e utilizar armas, armas, armadilhas, estratégias, o que elas quiserem e puderem para tentar sobreviver. Tentem sobreviver. Isso, inclusive, aumenta a emoção e todo o desejo de caçar desses demônios super maquiavélicos, super terríveis. Então, vamos lá. A gente já vê que nesse arco, a gente tem todo um novo problema, todo um novo desafio. Emma é colocada num novo cenário, encontra várias outras crianças diferentes, vários outros personagens, alguns que você mal tem tempo de se apegar e eles já morrem, porque sim, é um arco cheio de mortes, e alguns que você já se apega e depois, inevitavelmente, você também os perde. São muitas personalidades diferentes e ainda há um esquema de inteligência, ainda mais com a chegada da Emma, porque eles precisam se articular com o pensamento, com estratégias muito bem feitas e pensadas, para tentarem sobreviver em cada round, porque é um jogo mesmo, tem o tempo de começar a caça e tem o tempo em que eles podem descansar e se recuperarem. Também é nesse arco que a gente descobre que um dos amigos, o melhor amigo do Yugo, agora também já adulto, sobreviveu e se escondeu em Gold Pound. Lucas, agora adulto, ajuda as crianças que lá estão em Gold Pound, escondido, tanto na hora de recuperá-los entre os intervalos dos jogos, como também para tentar traçar algumas estratégias para que eles consigam sobreviver e derrotar aqueles demônios. É nesse arco também que finalmente eles conseguem chegar, Emma chega no tal elevador, que seria a passagem para o mundo dos humanos, e o elevador existe, mas ele estava fechado, desativado há alguns anos. Existe uma ligação do Minerva nessa hora, não lá no bunker, não como foi no anime, e a ligação do Minerva, uma gravação automática, é para falar que o elevador está desativado, porque ele foi descoberto e que ele seria morto em breve. Nessa ligação, ele também conta a história do clã Hattie, não tudo, porque tem coisas que a gente só descobre no final do mangá, mas ele fala sobre a culpa deles e o papel deles nessa articulação e manutenção dos mundos separados, divididos, então ao mesmo tempo em que eles encontram a passagem, já acaba a esperança, porque essa passagem não estava ativa. Existia uma passagem, entretanto, embaixo de Gracefield House. Só que antes deles tentarem qualquer coisa, eles precisavam ainda sobreviver aos jogos e ainda derrotar esses demônios, demônios que eram, de novo, extremamente difíceis. Não há nada no anime perto do que foi o enfrentamento deles durante esses momentos em Gold Pound, não só em questão ao uso de armas, não só em questão à violência, mas porque, como eu disse, precisavam existir estratégias de batalha para que eles conseguissem sobreviver, criar uma emboscada para os demônios descobrir seus pontos fracos, e eles vão descobrindo isso ao mesmo tempo em que tem muitas perdas, ao mesmo tempo em que eles não conseguem, ao mesmo tempo em que eles são derrotados, ao mesmo tempo em que, sim, há muitas cenas de crianças sendo mortas. É um arco extremamente emocionante, cheio de reviravoltas, e ele não é o que foi o primeiro arco de Neverland, que era um reviravoltas apenas de pensamento, estratégias, intelectuais, mas reúne um pouco disso com a ação que precisa existir, já que eles estão em um mundo, agora, num campo, em que eles são caçados e estão frente a frente aos demônios, a carne ali está ativa. O próprio personagem Louvis Bayon é um que muitas pessoas gostam, leitores do mangá, porque ele é um demônio também muito bem construído, com falas muito impactantes, e ele é carismático também. E o enfrentamento dele, que acontece principalmente numa cena, num ápice, contra a Emma, a Emma ali é o foco, é quem se coloca como isca e que o enfrenta frente a frente. inclusive é nessa batalha que a própria Emma sofre danos sérios, mas se coloca como uma grande lutadora, e ela brilha muito, e isso jamais aconteceu no anime. Eu não sei se eles tiveram medo de mostrar as crianças sendo mortas, ou crianças carregando armas, ou tudo isso ao mesmo tempo, ou se simplesmente foi um problema de produção ali, interno, e para fazer o que já estava acordado, eles simplesmente fizeram o menor tempo possível, a menor quantidade de episódios, abordando o que cabia lá dentro, talvez um dia a gente entenda o que aconteceu, mas finalizando sem muitos detalhes, deixando para você consumir tudo. Yugo e Ray chegam em Gold Pound, é quando Yugo finalmente descobre que seu amigo, o grande amigo, estava vivo, e é a partir dali que ele vê como o Lucas se transformou no seu oposto. O Lucas também viu os amigos sendo mortos, o Lucas também ficou traumatizado, mas ele ficou ali e fez da sua existência uma forma de lhe ajudar outras crianças. O Yugo se fechou, nada tentou, nunca retornou a Gold Pound, inclusive por isso ele se arrepende, ele nunca soube que o Lucas estava vivo, ele nunca soube o que aconteceu realmente com todos, e quando ele teve a chance de ajudar outras crianças, as de Gracefield House, ele inclusive fez o contrário, ele queria expulsar, ameaçou matar as crianças. Yugo e Ray se juntam ao esquema de enfrentamento dos demônios, eles pouco a pouco vão conseguindo derrotá-los, nesse momento do mangá também a gente vê a primeira cria de Lambda, Adam, uma criança meio ogro mesmo, gigantesco, por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos e testes naquela fazenda que depois a gente descobriria que o Norman estava, e ele foi um grande impacto, um grande plot twist, porque ele foi importante na batalha, na maior batalha desse arco do mangá, e foi com ele que a gente descobriu que existiam os experimentos, como eu disse, para depois entender que o Norman estava vivo, e também fazia parte desse processo, e eles conseguem derrotar, inclusive, Louviz Bayon, e conseguem sair de lá e retornar para o bunker, não sem muitas perdas, não sem muitos feridos, não sem dificuldades, por isso que eu disse que eu sentia falta disso no anime, cadê a dificuldade? Cadê a emoção? Cadê a dúvida se os protagonistas ou qualquer um vai sobreviver? Neverland já era criticado no mangá por matar muitos personagens secundários, eles deixaram para trás Dom Guild os mais novos, então eles não estavam correndo qualquer risco de vida até esse ponto, e foram matando outros personagens secundários que apareceram, mas muitos deles já existiram por um tempo suficiente para a gente se apegar, e pelo menos o mangá tirava alguém, ou pelo menos o mangá mostrava o efeito perigo daquele universo, no anime você quase não sente, parece que as crianças são tão inteligentes que elas sobrevivem sem nenhuma dificuldade num mundo cheio de demônios extremamente cruéis, ali você vê o poder de alguns desses demônios, e como não é nada simples enfrentá-los, voltando ao bunker, também existirá o momento em que há uma ligação, não do Minerva, mas de um apoiador dele, avisando que aquele bunker tinha sido descoberto, porque Minerva criou vários abrigos para despistar o seu irmão ou qualquer um que tentasse encontrar, e finalmente eles encontraram aquele em que as crianças de Gracefield e o sobrevivente de Gold Pound estavam. A invasão é muito mais dramática, muito mais perigosa, com muitos mais tiros, com muitos mais perigos, demora mais tempo, é bem mais emocionante, e ela culmina com algo extremamente impactante, cruel e dolorido, que eu não vou dizer, porque eu quero que vocês leiam e tenham a surpresa na hora. Isso tiraria muito do impacto e eu não quero estragar, dando esse spoiler para vocês. Do momento que eles chegam ao abrigo, do momento em que eles retornam e têm que ir embora, todo esse esquema passando por Gold Pound é extremamente emocionante, interessante, imperdível, e se você não pôde conferir isso porque não leu o mangá ainda, vale a pena, você vai curtir. Daí pra frente também tiveram vários outros cortes, mas aí o mangá também tem os seus grandes defeitos e eu fiz vídeos falando disso aqui no canal, se vocês quiserem conferir depois. Se vocês curtiram essa mini explicação, que vai ficar grande, mas é mini para o que podia ser sobre Gold Pound, comenta aí, me fala o que você achou desse arco, se você acha que poderia ter sido uma adição incrível ao anime, porque você acha que tudo isso aconteceu, que o anime acelerou e cortou tanto. Deixa o like se você gostou, compartilha com mais gente para o vídeo ser bastante indicado, estamos no momento de transição e tudo fica mais difícil produzir, trazer vídeos, divulgar e conseguir sobreviver por aqui, mas os conteúdos continuarão saindo aqui e nas redes sociais também. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!